Náutico! Mas a gente voluntariamente esse horário dedicado ao nosso Clube Náutico A Parib, a você, torcedor porque faz parte também aqui pra que a gente possa trocar essa ideia gostoso, prazeroso, falar do clube que a gente ama, né, Loro? É, não tenha dúvida viu, Edson, aqui é um programa que... E dar os parabéns a ele também né, Loro, por participar, né? E agradecer a... E agradecer a você, né? Pelo participar, né? E sempre elogiar o programa É que o programa é assim O programa é de pessoas altamente qualificadas e competentes, porque aqui a gente fala o que o torcedor ao clube sabe que vai sair só a verdade E a verdade é que nós não tivemos um ano muito promissor Um ano não, né? Dois anos, né, Lourival? A gente colocar no peso aí 2022, 2023 no saco porque 2022 foi aquele insucesso que a gente perdeu Mas o problema Mas o problema Rodalixane, eu falei um ano promissor porque o torcedor às vezes né, esquece né? momento vamos focar no momento desse ano pra não acontecer a mesma coisa em 2024 Aí, pra ele ficar atinado você tem que falar atual porque o torcedor ao virubro ele quer saber é sofrido mas é alegre é confiante e ajuda e ajuda e muito e muito Agora você tem que falar o que aconteceu eu penso desse jeito esse ano esse ano foi uma catástrofe Isso aí Mas vamos já direto trazer ele, rapaz nosso convidado hoje do dia é o Newton Doutor Moraes Boa tarde seu Newton Boa tarde amigo boa tarde ouvintes da Rádio Tropical com a sua disposição Doutor Newton parabéns aí por unificar a oposição que tá vindo forte e isso deixa o exemplo pra um contexto geral do nosso glorioso Clube Nautica Paribas onde a gente abraça a bandeira hoje a bandeira da paz dentro do clube onde pode essa paz pode existir aí entre a oposição e a situação Doutor? Amigo nós temos um candidato evidentemente essa a situação no caso que governo já há seis anos fez um trabalho tem seu trabalho tem seu trabalho registrado mas entendemos que o momento é de renovação é de mudança então nós temos um candidato que se chama Doutor Luiz Xavier que tá atendendo todos os grupos de oposição e que é um nome bastante respeitado ele já foi diretor da base do Nautica já foi assessor jurídico no Nautica é conselheiro colabora há muito tempo e é uma pessoa que é professor universitário é isso aí é a apresentação do doutor que duas gestões correta e hoje tá representando a oposição dentro do Nautica não a oposição ao Nautica que eu não gosto desse termo na verdade também não gosto não uma nova proposta de gestão dentro do Nautica é uma proposta de gestão aí eu concordo aí com o doutor Nilton aqui doutor Nilton aqui estamos com o Lourival também na bancada em termos assim planejamento projeto já tem aí dessa chapa doutor Aluísio nós estamos organizando isso evidentemente toda chapa tem que ter sua proposta de gestão né mas primeiro só foi confirmado efetivamente o nome do doutor Aluísio quando o doutor Ricardo Malta declinou de candidatura né que seria um nome bastante bem aceito também então o doutor Aluísio inclusive ele está ainda nos Estados Unidos e está retornando agora nesse final de semana exatamente para iniciar os trabalhos de projetos etc juntamente com os outros candidatos né os outros pré-candidatos que abriram mão de sua candidatura em prol do nome de Aluísio no caso Dino Albuquerque Alfredo Cabral de Melo e o doutor Bruno Becker os três abriram mão da candidatura em prol do nome de Aluísio Xavier e nós vamos fazer esse trabalho de um projeto de gestão para o nosso é a gente viu aí abordou essa semana até fizemos pesquisa também e surgiu o nome do Edno Melo voltando e o Edno Melo agora recentemente a gente ligando participando ele disse não quer mais sair candidato a não ser que seja uma unificação de apoio total para como se diz não vou chamar malposição também não vou tentar evitar porque a gente quando fala em situação vou dizer a gestão atual e a gestão querendo entrar também fica ruim dessas duas colocações mas aí ele falando aí que ele vai sentar também ele falou que até ia sentar com o doutor Ricardo Malta para daí chegar um denominador ao nome e pode até surgir mesmo o apoio da situação ao nome do doutor Aloysio Xavier já que doutor Ricardo Malta não está querendo ser o presidente devido aos seus afazeres como também o Edno Melo também então existe esse consenso aí pode chegar esse consenso aí de um nome só e seria ótimo para o Náutico evitaria o bate-chapa isso aí é sofrível até para o clube como a gente já abordou aqui na primeira pergunta que a gente fizemos aqui ao senhor mas saiu de a força e saiu justamente com o doutor Ricardo Malta junto com o Edno lá sentarem aí os dois e viver uma uma composição não veja bem o nome de Edno a gente não vai aceitar certo a gestão de Edno passou o tempo dele ela se confunde com a de Ninguém pode esconder isso certo teve algum sucesso em relação ao campeonato estadual e um campeonato de série C que para mim não representa muito importante ali era o acesso mas por exemplo nesses seis anos de gestão nós disputamos durante três anos a série C e no próximo ano vamos disputar novamente a série C então em nenhum desses anos que a gente teve também na B a gente ameaçou sequer chegar a série A ou seja a gente não ficou em quinto lugar em sexto lugar em nada então eu entendo que o período dele eles cumpriram a missão tudo bem mas o momento agora é de renovação pode ser com o doutor Ricardo Malta poderia ser mas pelo que já ficou claro ele não não quer mais não quer ser candidato e o nome hoje na pauta é doutor Aloysio Xavier se não houver outro candidato pela situação eu acho ótimo também porque qualquer disputa sempre deixa algum arranhão né embora eu tenho certeza que o doutor Aloysio vai fazer uma campanha de alto nível mas toda campanha não deixa algum arranhão né a gente vê aí a força da chapa da oposição compondo aí com Bruno Becker Plínio Albuquerque e o Alfredo Castro Alfredo Cabral 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 Nelo a gente vê aí a força de grandes alvirrubras aí com um senhor também presente também nessa chapa e outros também que estão aí unidos mas aí qual desses nomes oi pode falar o nosso Jorge Barbosa mesmo que patrocina aí o programa né com a Ferreira Pinto tá conosco né doutor Alexandre Mora Rego nome respeitadíssimo tá conosco né Valdir Mendonça tá conosco então enfim inclusive o André André Campos todo esse pessoal doutor Ricardo Breno tá conosco apoiando essa chapa pelo que ele já disse doutor Márcio Borba Paulo Monteiro então são pessoas que estão conosco nessa campanha certo evidentemente tem também não se pode esquecer um trabalho se fazer uma chapa só para o conselho que está sendo encabeçada pelo doutor Ricardo Breno juntamente com Márcio Borba e o Paulo Monteiro esse trabalho é importante para que a gente tenha todas as correntes do clube participando do nosso conselho é isso aí importantíssimo aí para o seu regimento do Náutico aí principalmente no conselho deliberativo aqui tem o Francisco Tavares que é de Vitória de Santo Antão ele faz aí mas o senhor já respondeu uma parte da pergunta ele pergunta aqui o André Campos se encontra nessa chapa e o veja bem não é na chapa ele está está apoiando ele estava apoiando o nome de doutor Luiz Xavier como candidato pronto e a pergunta dele também que é ele não está ele não está envolvido ele não quer se envolver e o Américo doutor Américo a gente espera foi mas ainda não foi não foi consultado isso pronto Francisco Xavier respondido a sua pergunta pelo Nilton Moraes agora seu Nilton como é que você estamos aí olhando esse problema da SAF vocês já sentaram para conversar olha veja bem eu entendo que o momento da SAF deve ser discutido na próxima gestão não é o momento a gente está renovando o conselho está renovando a direção do clube então esse não é o momento para se discutir ainda a SAF não é que a SAF a SAF tem SAF tem modelo de SAF que são bons e tem modelos que não são bons a gente vê o sucesso no Botafogo mas no Corrimão Vasco da Gama a gente vê o América de Natal por outro lado foi rebaixado para a Série D e é uma SAF certo o o Vasco que estão aí lutando contra o rebaixamento estão também SAF então a gente não pode achar que a SAF é a salvação do clube tudo a SAF é a salvação para o clube a gente tem que analisar com muita cautela ver os diversos modelos de SAF e ver se realmente cabe dentro do clube o clube hoje também na Série C ele está desvalorizado então tem que se ponderar esse aspecto então temos que aguardar que isso seja discutido na próxima gestão pela próxima gestão juntamente com o novo conselho do clube e evidentemente ao final tudo tem que ser submetido à Assembleia Geral dos Associados na segunda-feira tivemos aqui a pergunta do Biratã Lopes na segunda-feira tivemos a a sessão do Conselho Deliberativo onde foi determinada aí a presidência da saiu a diretoria né que vai encabeçar aí o pleito eleitoral do Náutico e tem a pergunta do Biratã ele faz pergunta sobre a Ordebrecht também foi abordado aí nessa reunião sobre a Ordebrecht aquelas cursos porque o Náutico tem dois processos em cima da Ordebrecht tem um de dois mil isso aí pelo que eu sei está na reta final né de julgamento disso e a gente deve ter receber um dinheiro né o clube deve receber um dinheiro ainda já em 2024 mas aí outra coisa importante Alexandre que eu gostaria de destacar no nome do Dr. Aloysio Xavier é que o Náutico vive esse momento de recuperação judicial esse momento de SAF muitas questões trabalhistas essa questão de associada a liga forte de futebol e tudo mais então é um momento que uma pessoa respeitada no meio jurídico ele seja importante na direção do clube e o Dr. Aloysio Xavier tem todas as credenciais para isso ele é uma pessoa extremamente respeitada foi presidente da OAB duas vezes é professor foi professor dessa turma toda de Sérgio Aquino de André Campos etc então ele é um nome também importante nesse sentido é aqui está uma das perguntas depois vou fazer vou Emmanuel aqui a pergunta aproveitando esse gancho aqui que a gente sabe que a gestão que vai assumir o Nautico para 2024 vai pegar muito resíduo que ficou aí justamente dessa recuperação judicial e já vai começar a sentar para chamar para negociação e aí vocês tem aí a chapa composta para o Dr. Aloysio que o senhor já fez a apresentação dele e acabou de fazer e tem também o Bruno Beck que também é advogado que já foi vice-presidente jurídico do Nautico onde ele fez uma excelente gestão junto com o Ed no começo e praticamente eu não vi o Bruno Beck perder uma uma sessão um processo que assim possa dizer é e que conhece bem o clube também conhece bem a situação do clube porque ele esteve lá até pouco tempo então também é importante nesse sentido então isso tudo tem que ser visto é bom lembrar que depois que você faz uma recuperação judicial depois que ela for homologada que ela não foi ainda homologada você não pode falhar o clube não pode ficar atrasando tudo porque passa a poder e a falência o clube ou seja você tem que honrar com seus compromissos todos os seus compromissos a partir do ponto em que ela foi homologada é o Wellington Fernandes ele pergunta aqui quem será o vice da chapa de doutor Aloysio Xavier isso aí veja bem no meu entendimento quem tem que resolver é ele né ele tá chegando dos Estados Unidos vai ouvir as pessoas que queiram mas a decisão eu vejo no meu entendimento é dele quem deve fazer ele né qualquer que seja a escolha que ele faça é aqui o nosso amigo Leonardo FC aponta aí a SAF que deram certo também e citasse que ainda não deram certo a gente teve um programa semana passada aqui fizemos junto com Lourival aqui abordando esse tema mostrando aí justamente que pelo menos aí no decorrer da que praticamente se definiram aí tá sendo definido né a série C e a série D então fomos buscar aí são 13 clubes que participaram que são SAFs que disputaram essas duas séries série D e série C e dessas 13 clubes 10 em sucesso duas conseguiram o acesso e uma ainda briga pelo acesso que é justamente o São Bernardo e o América foi rebaixado e ainda teve esse insucesso pior ainda que teve o rebaixado pra série D pra série D pra série D quer dizer então a SAF não faz mágica ou seja não é garantia de sucesso existem vários casos de sucesso e de insucesso e por isso também é importante que existem vários modelos de SAF então isso tem que ser debatido tem que ser debatido com associados o associado não pode aceitar isso goé lá dentro entendeu ele tem que participar dessa discussão olha aí aqui é justamente o que o doutor Aloysio respondeu aqui a pergunta aqui do Hamilton Rene ele diz aqui essa SAF só existiu pra enricar cartolas dentro do clube mas não é bem assim tem algumas aí realmente que seguem agora um bom exemplo que ele também cita aqui é o Botafogo é o Botafogo mas também temos aí gestões aí que realmente sem precisar de SAF estão com os clubes sempre de pontas você vê aí o exemplo do Fortaleza e do Atlético Paranaense que as gestões colocaram os pés no chão e não são SAF estão fazendo aí ótimas campanhas quer dizer uma boa gestão você ergue e a gente tem uma torcida que pesa que chega junto na hora que o clube é que ela sente que realmente o clube está precisando ela chega junto seu Nico não é isso? Sem dúvida Alexandre você tem toda a razão você não é não é obrigatório você ter uma SAF pra você ter sucesso por exemplo e tá aí o Palmeiras é o clube hoje mais bem sucedido do Brasil não é SAF não é verdade? Isso é importante é uma gestão uma gestão responsável uma gestão séria que faça um bom trabalho aí eu vejo o torcedor aqui sempre a única questão é a SAF aí depois depois de um ano vai ouvir o que o Ronaldinho o fenômeno disse ao torcedor do Cruzeiro quando ele comprou o Cruzeiro eu tô aqui pra ajustar as finanças não tô aqui pra não prometer título quer dizer e o torcedor vai cobrar título não se já foi vendido se não queria que o clube vendesse que o Ronaldinho entrasse pra pagar as contas você também não pode insistir mas aí o torcedor vai realmente vai cobrar que a gente sabe também que o clube o torcedor do Nautico ele é exigente e vai cobrar exatamente vai cobrar título sim então é mas isso é é outro risco né na SAF e a SAF não dando certo é você não sabe o que é que eu digamos assim o credor o dono da SAF eu não gosto dessa também assim em princípio eu não gosto da ideia de o Nautico ter um dono também não ainda sou da antiga não gosto dessa ideia mas não posso não posso explicar o que é que pode ser de benefício sabe mas em princípio eu aí uma opinião pessoal não gosto da ideia de o clube ter um dono né nosso clube ter um dono também é comum com o senhor também nessa opinião porque também a gente usa como exemplo o atleta paranaense o cruzeiro foi vendido por 450 milhões o atleta paranaense vendeu um garoto deles um garoto só quase paga ao clube cruzeiro com sua história por 300 mil 300 milhões aí você tira quer dizer não é melhor fazer uma boa gestão preparar a casa preparar a garotada daí começar a garear tem patrocinadores que dá para pagar as custas do náutico que não é essa coisa também exorbitante agora o problema do náutico maior é o passivo é o antigo do náutico que vai ficando e a bola de neve pode aumentar mas aí não tenho dúvida Alexandre você está você está certíssimo uma das coisas que se fala muito mas nunca acontece é a valorização do trabalho na base isso é muito falado todo dirigente que entra vem com esse discurso mas nunca aconteceu eu tenho certeza que com o doutor Aloysio Xavier a base vai ser realizada e a base é quem pode ser a salvação de um clube como o Náutico que tem situação financeira de dificuldade porque se vende hoje se vende a ideia de que o clube está numa situação relativamente bem financeiramente o que não é verdade o que não é verdade então esse trabalho de valorização na base esse sim é uma coisa que pode tirar o clube de uma situação financeira difícil você citou aí exemplo de ganhos com negociação de jogadores que deram um resultado muito bom aí você vê se o Cruzeiro foi vendido por 400 milhões de reais você imagina qual seria a valorização do Náutico na Série C clube na Série C e o Náutico de qualquer forma tem uma dimensão menor do que o Cruzeiro então as coisas tem que ser feitas com muita seriedade e com muito cuidado aqui também tem a pergunta do Isaldo Isaldo Silva ele pergunta aí e essa história da justamente da Libra e da Liga do Futebol e aí como é que vocês já estão observando aí bem abordado eu jamais aceitaria o Náutico receber 10 milhões agora para ficar durante 50 anos repassando 20% aceita com cota de TV para uma empresa veja bem um que eu faço nesses 50 anos na Série A representaria pelo menos esses 20% representaria esses 10 milhões então não faz o menor sentido não cabe na cabeça de nenhum aoirudo sensato aceitar essa essa mixaria que querem dar ao Náutico para o Náutico ficar dependendo durante 50 anos repassando esse dinheiro 20% de sua receita com TV para uma empresa então eu jamais concordaria com isso é outra coisa também isso aí pesa também porque a gente vê aí que esses 10 milhões que o Náutico vai receber é o Náutico fazendo até o televisionamento próprio ou a Redana outra empresa televisiva das imagens ele pode agariar esse valor só num ano e agora em 50 anos um ano por exemplo exatamente você está dando um ano na Série A representaria em torno de 50 milhões para o Náutico 20% disso era 10 milhões ou seja se nesses 50 o Náutico passar um ano na Série A ele vai gastar tudo que recebeu ele vai para essa empresa é um negócio que não cabe na cabeça de ninguém e B com as cotas de Série B que no mínimo o Náutico passaria boa parte desses anos na Série B é um valor irrisório completamente irrisório não dá nem para discutir isso agora infelizmente aí a gente a cota a gente vê aí o Corrimão aqui eu não gosto nem de citar o nome dele nosso concorrente aqui de Pernambuco eles estão aí o planejamento dele pela Liga do Futebol vão receber quase 150 milhões e não está ainda não fechou ainda porque ele está aguardando subir para a Série A para negociar um valor melhor pelo menos é o que eu entendi e salvo engano é 160 milhões a cota que o esporte iria ter então eu tenho receio que essa gestão ainda faça isso ainda aceite um negócio desse ainda durante este ano que na minha cabeça é um negócio péssimo para o clube são 14 horas e 11 minutos doutor Nilton Lourival tem alguma pergunta para doutor Nilton inclusive eu quero mandar um abraço aí para doutor Lourival nosso pulmão dos aflitos o segundo atleta que mais jogou pelo clube com a diferença me parece de dois jogos apenas para a CUP e um atleta que demonstra uma raça enorme um grande amigo que eu tenho muita história fica essa saudade a gente vê esse de março essa semana mesmo a gente teve obteve também o Ademir Lobo que era parceirão aí justamente do Lourival junto conosco mas tem torcedor na linha querendo participar conosco saudações Alvihobras boa tarde quem fala boa tarde Alexandre sou eu Fernando Augusto tudo bem Oi Fernandão e aí alguma pergunta para seu Nilton Moraes conselheiro do clube eu peguei o programa pela metade mas pelo que eu entendi ele é um senhor de muita capacidade homem culto inteligente não fala as neiras e ele está representando a oposição aí porque vamos esquecer esse nome de oposição aqui vamos falar da chapa do doutor Aloysio pronto o homem como eu disse a você é Aloysio Xavier ele tem capacidade tem expertise é um homem que se entende da jurídica da sua da sua profissão agora ele precisa de colocar as pessoas certas no futebol que entenda de futebol não que bote curioso porque o nosso já teve muitos curiosos advogados empresários que não entendiam nada de futebol tem que colocar no futebol do Náutico porque o chefe o carro-chefe do Náutico é o futebol é o futebol porque se o Náutico tem um departamento de futebol atuante e competente o Náutico vai longe e outra coisa não pode aceitar essa bicharia não essa esmola não da LFS não Náutico é time de série A ele está na série C por incompetência de pessoas mas ele é o brasão do Náutico é série A não pode estar em série C não tem que tem que o valor do Náutico tem que ser de 90 milhões para cima é de 30 de 25 milhões isso é coisa coitadinha isso é time isso é pro time do interior de cidade Náutico é um time da capital é capital de Pernambuco de Recife Náutico é um time grande tem que pensar grande eu fiquei gigante eu já achei um gigante viu Fernando eu fiquei muito estressado um tipo de overrubro desse não pode dar opinião não a torcida do Náutico tem que aceitar o Náutico na série A e pronto fica aí ali entre 20 20 15 não o Náutico tem que estar ali entre os 8 entre os 6 entre os primeiros porque o Náutico é time grande time de massa não é o renda per capita de Pernambuco quem consome é a torcida do Náutico isso é fato o resto é nem me choro entendeu então o senhor Nilton Moraes o senhor está representando bem o torcedor do Náutico não deixe aceitar essa micharia não o senhor Nilton Moraes não deixe é micharia sempre clube de time de empresa o Náutico merece ganhar 90 milhões para cima e olha lá ainda é pouco valeu Fernando Augusto e a gente agradece a gente tem toda razão Alexandre Fernando tem toda razão o Náutico não pode pensar pequeno o Náutico tem que pensar grande o Náutico está se apequenando a gente está aceitando o Náutico ser um clube mediano na Série C a gente hoje é um clube mediano décimo colocado na Série C a gente não pode aceitar como se fez aquela conquista na Série C por exemplo foi ótimo porque a gente subiu mas botar a estrela na camisa por um título de Série C como se fez é apequenar o clube como ele falou é um clube para pensar em Série A e quando estiver na Série B sempre brigando para subir não brigando para não ser rebaixado como tem ocorrido nesses últimos anos então isso tem toda razão o futebol é o carro-chefe do clube e tem que ser levado muito a sério com muita seriedade com muita competência com muita responsabilidade eu concordo inteiramente com o pensamento do Sr. Nilton Moraes chega de o Nautico em relação a isso Nautico tinha muitos curiosos advogado entende de jurídica de área civil quem entende futebol é quem já jogou futebol quem tem aleluia glória Deus aleluia quem tem expertise tato conhecimento mas curioso chega de colocar curioso no departamento de futebol do Nautico pelo amor de Deus curiosos não se metam no departamento do futebol do Nautico só quem entende quem tem conhecimento entendeu Alexandre é isso mesmo valeu aí Fernando Augusto conosco são 14 horas 17 minutinhos aqui na rádio Tropical FM Lorival Oi Alexandre Oi pode falar Loro Alexandre falar de Nilton Moraes é falar da bandeira Clube Nautico Capobarib Nilton Moraes sempre sempre buscou coisa positiva e sempre ajudou com a amizade dele próprias pessoas do conselho como Alexandre Xavier como Paulo tudo isso Nilton conseguiu conseguiu agregar para ser o Nautico ser uma equipe vencedora né uma equipe vencedora no geral mas é um time forte dentro de campo pensou alto pensou alto e pensa alto se o Aloysio Xavier eu tenho o prazer de dizer aqui abertamente que eu conheço ele pessoalmente conheço como homem como caráter passamos uma dificuldade em 2017 na base do Nautico seu Aloysio nunca deixou de aparecer lá e perguntar o que estava faltando então são pessoas são pessoas que querem só o bem do Clube Nautico Capobaribe aí eu tiro o chapéu para o Nilton Moraes porque ele não só ajuda o Clube Nautico Capobaribe não ele ajuda muitas coisas extra campo que é fortalecer sete de treinamento e ir por fora e ele não precisa dizer que faz isso então estou muito feliz dessa atitude não vamos falar pessoas que ajudam que querem ajudar o Nautico e reforçar não é oposição então sente analise o torcedor analise o sócio aqueles que dão está falando o que o Nautico merece mudança sim depende agora do sócio e do torcedor isso aí Louro é doutor Newton a mensagem que o senhor deixa aí finalizando essa entrevista para que a gente possa ir ao intervalo é pedir ao sócio que ele acredite realmente que dias melhores virão e eu tenho certeza que a candidatura vai ser um sucesso ele será eleito e que fará uma grande gestão apoiado como disse Lourival por grandes alvirrubros pessoas sérias comprometidas com o clube então eu agradeço a oportunidade de falar nessa grande emissora e dizer isso ao associado você vai ter uma gestão séria e competente isso aí a gente agradece a participação do doutor Nilton Moraes aqui conosco abraçando a chapa do doutor Aloysio Xavier mas aí vai ficar aberto porque a gente vai trazer mais outras oportunidades vamos estar aqui debatendo vamos trazer doutor Aloysio Xavier se existir realmente o bate-chapa mas mesmo que não existe a gente vai trazer aqui para o torcedor se aprofundar mais o conhecimento sobre o doutor Aloysio Xavier meu grande abraço aí a doutor Nilton Moraes um abraço também para vocês tá certo a gente agradece a gente que agradece vamos aqui agora um intervalo interativo e a gente volta já já aqui com o seu programa esse sim veste a camisa aqui você tem livre arbítrio de perguntar de participar o que você quiser tá certo porque esse é seu torcedor rapidinho é vato enquanto isso dá aquele like aí junto aí embaixo na nossa live também no facebook e no instagram importante a sua participação intervalo interativo truquecal a ferreira pinto é pau para toda obra em nossas lojas você pode encontrar um amplo estoque e variedade de madeiras ferragens máquinas material de construção em geral e equipamentos de segurança a ferreira pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas já que todo mundo gosta de preço baixo são sete lojas espalhadas nos bairros de boa viagem boa vista casa amarela encruzilhada peixinhos e prazeres acesse nosso site para mais informações www.ferreirapinto.com.br e não esqueça para construir ou reformar ferreira pinto em primeiro lugar náutico a vida é muito irônica ela é profética e a profecia sempre vence no final o time se dá bem e o outro se dá mal mas se você profetizou na bet nacional então deu jogo na bet nacional deu jogo profetizar é bom fazer um saque via pix é bom demais então segue a visão do profeta que a cotação da bet nacional é ser igual profetizou ganhou sacou então deu jogo na bet nacional truque cal náutico náutico sua empresa precisa de consultoria a escolha certa é diógenes brasileiro com ideias inovadoras para um mercado competitivo nas áreas de contabilidade consultoria auditoria contábil e tributária consultoria e gestão empresarial fornecimento e gestão de recursos humanos e advocacia procure diógenes brasileiro consultoria empresarial advogados e associados rua trinta e três número setenta na quinta etapa em rio doce em olinda ligue três quatro três dois zero nove oito dois três quatro três dois zero nove oito dois truque cal pra esquentar o seu inverno você mais corre pular veja ou simplesmente ouve noventa e cinco vírgula um náutico voltamos a apresentar apresentar o campeão de audiência programa náutico de coração comunicando Alexandre Neto isso aí chegando voltando né cheguei chegando não voltando aqui com o tchau